Na primeira vez, um festival com jovens de vários países. A ideia é motivá-los para a construção de um mundo mais unido e fraterno. Sidney Fernandes explica para a gente. Boa noite, Sidney. Os jovens já podem se inscrever? As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do GenFest. Boa noite a Reinaldo e a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. O Festival Juvenil é promovido pelo Movimento dos Focolares e vai acontecer na cidade de Aparecida. O objetivo é um só, levar os jovens a serem testemunhos da fraternidade universal. Milhares de jovens juntos na construção de um mundo melhor. Esse é um dos principais objetivos do GenFest. O evento internacional começou em 1975 e acontece a cada seis anos. Tudo com o envolvimento direto do setor da juventude, do Movimento dos Focolares. E esses jovens com várias religiões, várias culturas e várias formas de ver o mundo. E lá todos estão reunidos para mostrar justamente que esse mundo unido é possível. Neste ano, o GenFest acontece na cidade de Aparecida. Mário participou da última edição do GenFest em 2018, nas Filipinas. E está ansioso para receber o evento em seu país. Não só saiu lá em Teresina, que estou construindo, buscando esse mundo unido. Mas também pessoas do mundo todo que estão atrás desse objetivo do mundo unido. E em lugar tão especial como Aparecida. O GenFest acontece entre os dias 12 a 24 de julho e terá três etapas. Na primeira, os jovens são convidados a atuar em ações de voluntariado em diferentes locais do Brasil e da América Latina. Na segunda fase, o evento central traz celebrações, manifestações culturais e testemunhos. E na terceira parte, os jovens participam de comunidades para compartilharem seus talentos e descobrirem como eles podem contribuir para um mundo melhor. Luiz foi pela primeira vez no GenFest nos anos 90 e agora vai atuar como voluntário. A primeira edição do evento internacional no Brasil tem como tema Juntos para Cuidar. Muitos jovens vão levar para ali as suas experiências, o seu testemunho, que tem revolucionado a própria vida, que tem feito com que a própria vida tivesse um sentido, um significado. É uma celebração. Então você está convidado. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento, genfest.org. O público-alvo são jovens de 18 a 35 anos. A estimativa é de 6 mil participantes. Até agora, 21 países já estão inscritos.